Boa tarde, boa tarde, a gente olha aí por aqui, eu vim mostrar meu look pra vocês, aí tá bom esse look? Gosto de me amostrar pra vocês, né, minha gente? Não é de amostramento, é de me amostrar pra vocês, perguntar se eu tô bem, não é isso? Mas eu tava, fui fazendo esse compromisso, fui resolver umas coisas hoje de manhã, chegando agora, também por isso que eu tô falando com vocês agora, né? Mas é isso, vou almoçar agora e tirar aqui a beca, mas eu tenho 500 mil mochão pra vocês, né, minha gente? Eu tô bem aflita, né? Mas é isso, tchau. O Téu, o gato do Tó, o Gato do Bruno, entrou aqui no terreno que tem aqui, em frente de casa próxima. O bichinho do Bruno, teve que ir lá atrás do gato, não foi, mãe? Pra curar o gato, pixi, 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 meu nome dele é... Téu, o nome do gato é Téu. Téu, o que é eu ter escondido dentro dos maques, o meu pé curou, o senhor deixou a cor da cabeça dele lá, eu digo, ó, toma aqui agora. Eu já tô com esse olho aí de sono, é porque eu tava tomando uma cervejinha. Mãe, vai pegar outra cervejinha pra mim, por favor? Um dia amanhã, hoje não. Hoje é assim, hoje é sábado. Tu não me vê todo o tempo, precisa pagar nesse peito, nesse cara, me informando, pra quê aí? Eu tô linda, tô linda, tô feia, tô... É o dia todo, minha gente, não para não, ela aqui, ó. De conversa, essa velha conversa, né, mãe? Conversa, sabe, minha filha? E a sua mãe tem boca. E a sua mãe tem voz. Se a sua mãe tem boca, não é muda. E tem voz que Deus deu a ela, eu tenho que falar. Agora um banho que é bom, não toma. Será que você gosta de tomar banho como gosta de conversar, não é? Meu banho tem horário, tá já na hora do descer pra lavar, aquela outra coisa. O rádio dela, vai já lavar, minha gente. Vai lavar, o rádio do menino, se lavar, ela vai. Gente, chegou um esmimo aqui pra gente, ali, tá uma camisa do Ricardo. Deixa eu mostrar pra vocês. Calada vence, minha gente. Aí veio esse xicrão aqui pra mim também. Cadê? Vai o xicrão. Calada vence. Ainda veio essa pulezinha, esse pia aqui chico, minha gente. Mas eu acho que essa camisa aqui é pra sorteio, minha gente. O xicrão é meu, tá? A camisa eu acho que o Bruno vai fazer um sorteio. Mas é isso. Vou tomar café agora aqui com ele, ó. Com meu filhote. Calada vence. Me dá, mãe, meu xicrão. Vou tomar café agora. Tomar café no meu xicrão do... Calada vence. Eu também amei a colherzinha, mãe. Eu adoro esse xicrão pra tomar café em xicrão. Eu adoro.